Começando Começando mais um programa Doi Rua e a Sua História Temporada 2018 finalizando 2019 começando E com o pé direito Olha quem que a gente está recebendo aqui hoje Essa fera Eduardo Costa Coisa boa Continuando Contando histórias de Eduardo Costa Enquanto a gente trocava ali o cartão da câmera O Eduardo cantou uma música Poxa, eu falei, não, para Para, porque eu quero que você Abra o programa cantando aquela música Não, mas eu quero que você abra o programa cantando ela Canta ela aí, depois nós vamos conversar Amigo, entrei, por favor, leve essa carta Entregue aquela ingrata E diga como estou Com os olhos azuis d'água E o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Que entrei bonito, velho Amigo, meu amigo Eu queria estar presente Para ver o que ela sente Quando alguém fala o meu nome Eu não sei se ela me ama Eu só sei que ela maltrata o coração De um pobre homem Meu Deus, que eu sinto bem Até já eu fico repetindo isso aqui até amanhã Pode mudar de música Para continuar o programa Gente, eu peguei Porque a gente não ensaiou isso Não, mas pode falar Mas eu gosto quando acontece isso Eu sempre acho que É muito mais legal o programa Você sabe o que é legal? Assim, eu vou pegar um gancho No que você está falando Essa verdade Eu já errei 17 mil vezes O Leonardo era o P sem mim É Aqui, mas deixa eu te falar Essa verdade Eu acho que a televisão Passou por uma mudança Eu acho que as pessoas hoje Conseguem identificar o que é fake Aquela coisa meio maquiada E o que é verdade Não, mas eu acho que é muito legal Por exemplo Acontece, por exemplo, em show É de você errar letra de música Você canta toda hora Dá um lapso mesmo, né? Eu, há poucos dias Eu, além de errar a letra Eu errei a escada Quando eu dei o passo Para entrar no palco Eu dei um passo maior Do que era a escada Sabe quando você só sente o vazio Descendo assim E a minha vontade era de Virar dali mesmo E ir embora Mas como é que você vai? É Regassei tudo Mas gente, vamos falar Eu também já caí Não falta a história aqui Para a gente contar, né? Eu caí tocando No solo do Pink Floyd Não, foi engraçado demais Eu tocando o solo Vai, eu estou tocando Eu pisei num buraco do palco E fui afundando Mas o engraçado É que o som da guitarra Foi sumindo Entendeu? Eu olhei e falei Sabe que o Juan está bêbado? Não, mas o mais interessante É que as pessoas Devem pensar assim Não, gente Isso faz parte do show Eu fui sumindo Foi ensaiado Foi sumindo Foi um efeito Para a galera que está em casa Não está entendendo A gente está contando a história Desse fenômeno brasileiro Chamado Eduardo Costa Que é indispensável A gente ficar aqui Falando dele Eduardo, nós falamos Do DVD de 2007 Depois você fez lá No Hard Rock Logo depois Que foi a projeção nacional De vez Qual que foi o trabalho? Você se lembra ou não? Você está falando No DVD Foi a Foram várias músicas De sucesso, né? Aquele DVD Estourou todas as músicas Mas eu acho que a música Principal daquele DVD Me dá um mima A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar Tentei falar Faltou coragem A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei Sentei que é Amor de verdade A primeira vez que eu te vi Eu me apaixonei Sentei que é Amor de verdade Vamos ver isso Amor de verdade Amor de verdade Quando vi os teus lindos olhos brilhando Em outro coração olhando Quando vi o seu sorriso Vindo se abrindo Despedindo Quando vi o seu sorriso Vindo se abrindo Chorei sem querer Pensei que eu nunca mais ia te ver E eu sem uma chance pra dizer O quanto estava apaixonado Por você Eduardo Costa Eduardo, uma pergunta que não quer calar Eu sei que tem muitos fãs que querem saber Mas eu também quero saber O projeto Cabaré Vocês findaram, deram um tempo Como é que foi Eu acho que tem que perguntar Porque a galera fica querendo saber O Cabaré foi o seguinte O Cabaré foi feito O Dom Pra durar somente um ano Mas foi um fenômeno E se vendeu tanto show do Cabaré Que ele durou três E nós não conseguimos parar Porque Tipo, quando a gente assustou Já tinha vendido dois anos quase consecutivos E aí ele durou um terceiro Ele durou mais tempo do que planejávamos Porque era pra ser um ano Para um ano, volta um ano Para um ano, volta um ano Então Quando a gente viu Eu falei Eu com o Leonardo Leonardo Se a gente não cuidar da nossa carreira Separado Daqui a pouco você não vai ter nem carreira Nem eu, nem Cabaré Aí Nós paramos o Cabaré Para poder dar um Dar uma cuidada Na nossa carreira individual É uma injeção O Leonardo Cuidada dele Eu, a minha E a gente volta agora em 2019 Para gravar um próximo DVD Que maravilha Para em 2020 Lançar os shows Mas a gente não vai mais abrir uma agenda de shows Para poder vender tantos shows Você vai vender somente show dia de sábado Porque Entendi O que aconteceu é o seguinte A gente abre segunda, terça, quarta, quinta E eu já não estava aguentando mais fazer tantos shows Eu estava muito cansado Chegou uma certa hora Que eu já estava ficando estressado com aquilo Eu falei, meu Deus Eu preciso dar uma relaxadinha Porque eu cantava todo dia, cara Eu estava igual galinha Só cantava e gritava E dormia E dormia Mas você sabe uma coisa Que como é o bate-papo contando histórias As pessoas às vezes não sabem Um dia nós pegamos um amigo meu E virou e falou assim Ah, essa vida de vocês é boa demais Você está louco Você chega na cidade E ele pensando Que a mulherada Você sabe o que tem Eu falei, então vamos comigo E nessa semana Eu e o Juan fizemos cinco shows Então nós começamos na terça E fomos até o sábado No segundo show Aí no primeiro show Ele tomou uísque Ficou animado Quando deu três horas da manhã Foi para o hotel Ele foi para o hotel Aí ele achou que ele ia o quê? Tomar um banho e dormir Aí parou o ônibus Aí ele falou, onde é que nós vamos? Eu falei, nós temos outra cidade Aí já acabou Já virou uma tromba, sabe? Já não estava rindo mais Entrou na cidade Viajamos, sei lá, 600 quilômetros Você sabe muito bem o que é isso Chegamos na cidade Enfim, aquela história toda E rádio E você vai fazer um almoço Com fãs Aquela coisa toda Eu estou contando o que é Se eu estiver falando alguma coisa De mentira O Eduardo pode me desmentir aqui Quando chegou de noite No segundo show Ele já não quis uísque Eu falei, rapaz Eu estou numa ressaca Será que é sono? Aí ficou no show Com aquele carão lá Quando deu três horas da manhã Repetiu essa história de novo Porque tinha um outro show Foi o hotel, tomou um banhozinho Pegou a mala e preparou Para entrar no busão de novo Você sabe para onde que ele foi? Na rodoviária Ele falou, parei a minha turnê aqui Eu falei, mas você não falou Que era uma vida boa demais? Exatamente Quer dizer, se o Don Juan passou isso Eu faço ideia E meu negócio era o seguinte Eu só tinha tesão e fome Daquela época também Então, a gente ia para o... Tesão e encantar, né? Tesão mesmo Aí eu ia para o show, cara Tipo, cantava, às vezes Em festa de São João É muito comum começar show Quatro horas da manhã Não é problema Porque para a gente aqui em Minas É um problema você começar um show Quatro horas da manhã Interior de São Paulo Rio de Janeiro Mas nas festas de São João do Nordeste É comum, vocês já sabem disso Tipo assim, três, quatro horas da manhã É um horário normal de começar um show E aí, cara Eu começava Às vezes tinha dia que eu tinha feito três shows Mas só que naquela época Eu estava com... Eu estou com 39 anos de idade hoje Eu estava com 27, 28 anos Eu estava com a minha força toda E não era só por isso E não era só por isso Tinha a coisa do começo de carreira Daquela magia e tudo Então eu entrava num ônibus aqui Em Belo Horizonte Nós andávamos mais ou menos Três, quatro mil quilômetros de ônibus É... E achando bonito, né? Naquela época a gente achava bonito Exatamente Porque... Pô, e estava maravilhoso Hoje, por exemplo Eu já não consigo trabalhar mais Se não for de avião Porque eu preciso estar Às vezes eu tenho um show lá em Tocantins Mas eu tenho um compromisso Duas horas da tarde em São Paulo Aí eu tenho que sair de Belo Horizonte E vou em São Paulo Faço o que tem de fazer Arranco para o show Para o show que eu tenho que fazer No Tocantins Depois volto para Belo Horizonte Então a nossa vida vai tomando uma proporção E é legal Que você já não dá conta Agora, essa coisa da magia É uma invenção total Porque parece que tudo é maravilha E é Só que não é essa coisa toda Que as pessoas usam Não é fácil, né? Não é fácil Mas é legal você contar isso Mulher, por exemplo É igual quando você canta em pizzaria Enquanto está todo mundo comendo Você está cantando Eu entendi Mas é legal você falar isso Sabe por quê? Porque as pessoas ficam com a imagem Um pouco distorcida da vida do artista É claro que você não está reclamando Nem eu e o Juan Absolutamente Não, maravilhoso Só estou dizendo que é pesado É pesado A minha mulher foi comigo Num final de semana Nunca mais voltou Falou, você está louco Isso não é vida para ninguém, não Mas mulher é a melhor chance Quando você for levar a sua mulher no show Eu vou dar um conselho Boa Escolhe aquela semana que tem muito É Que ela nunca mais volta É E outra coisa Que seja longe E que não tenha hotel na cidade É Que é para ela pegar um poeirão bruto Aí ela vai falar assim É sempre assim? Você fala Não, você acredita que hoje está ótimo? Pô, mas hoje está bom demais Nunca mais a volta Rapaz, acabou Porque tem De vez em quando As pessoas acham que A mulher acha que está tudo certo Que é uma maravilha Igual, por exemplo Essa semana eu peguei um soluço Que eu nunca tinha pegado na minha vida Soluço Rapaz, eu nunca vi um negócio aquele E eu comecei a ligar para parente velho A gente tem que ligar para parente velho, né? Tem sempre uma receita, né? Fulano Como é para soluço? Passar cola na cabeça Aí liguei para outra Ciclano Meu soluço Eu estou com soluço Não para Ó Deita de cabeça para baixo E bebe cachaça ao contrário Ô gente Era seis horas da manhã Eu estava parecendo um capeta Dentro do quarto do hotel Bebendo cachaça virado Com a cabeça para baixo Com cola na cabeça Com saco na cabeça Pegando pedra de giro Tampando a ponta do nariz Para ver se eu soluço nada Ou foi me dando uma agonia Um treco ruim E eu pensei E se eu morrer com esse negócio? Mas que isso não para Aí E outra coisa É só parente velho Que sabe essas receitas Não adianta você ligar Para as primas novas Aí liguei E aí, cara Para acabar de lascar Eu deitei de mal Gente Peguei uma dor na coluna Aí eu falei assim Gente Eu estou mais fechado Que c**** mesmo Aí peguei o telefone Ligo para minha avó Pensei Dor na coluna Melhor pessoa Para explicar É avó É avó É dor na coluna Mais do que minha avó Tem Toda hora que eu ligo para ela Estar com dor na coluna Aí eu falei assim Aí ela me deu um remédio Cara O remédio da minha avó Para a coluna Sarou na hora Aumentou o soluço Durou a meia hora Mas o soluço Ele triplicou A quantidade de soluço Que eu estava Me deu uma queimação Então cara Acontece coisas Durante o trabalho nosso Que é A gente não pode ficar doente Na verdade é isso E é engraçado assim Eu fui fazer um show Em Capelinha Aqui no interior De Minas Gerais Uma vez Eu tenho uma história Lá que eu não posso Um beijo Para a galera de Capelinha Um beijo Para a galera de Capelinha Eu cheguei em Capelinha Eu peguei uma gripe E eu não tinha voz Eu não tinha voz Eu não saia aqui Eu saia só um Hoje eu estou rouco Um sopro Hoje eu estou aqui No programa eu estou rouco Eu venho de uma gripe já De 40 dias mais ou menos Mas eu não tinha a voz E eu falei para o cara assim Olha Gente vamos cancelar o show Porque eu não dou conta De cantar O cara falou Não Pode ir assim mesmo Eu cheguei ele e falei assim Achei para a noite Para a noite vocês Sabe quando o povo A gente está brincando E a pessoa assim A gente está brincando Claro Só que não saia a voz Mas o mais legal É a compreensão das pessoas Naquele dia Com a minha Com a minha doença Naquele momento Eu estava muito ruim De gripe E as pessoas cantaram O show junto comigo Entenderam Naquele momento ali Eu estava passando Um momento muito difícil Mas eu estava Para ser o pau do Donald E eu agradeço muito A compreensão das pessoas Porque eu acho Que é muito legal Quando você é verdadeiro Com as pessoas Para que elas entendam Aquele momento que você está passando E compadeçam com a gente Daquilo Porque é difícil Mas o povo Quando a gente faz a verdade O povo abraça a gente De uma forma A gente também já passou Muitos apertos Enfim Aqui vamos cantar mais Eu sei que você está falando Vamos cantar Claro O que você quer cantar Eu sei que quer O que vocês querem ouvir Aliás aí do Eduardo Olha ela aí Vamos olha ela aí Claro Você quer o violão? Não, nem precisa Vamos aqui no peito mesmo Sem violão Vai Isso garotinho Vamos lá A gente pode bater palma aí Eduardo Costa E seu coração de pedra Virar de algodão E seu orgulho de jogar no chão No momento em que você me disse a ver Você se jogou no mar cheio de pães Você foi mudando Na noite pro dia E quando acordou Viu que não é Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha boca Já tô te escutando A mais de uma hora Olha ela aí Olhando Perguntou se ainda gosta Querendo nas barras Papel de voz Jorou recordando Meu amor De volta Você se jogou No mar cheio de pães Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não é Olha o que deu Olha o que deu Vai Deu volta no mundo E parou na minha porta Já tô te escutando A mais de uma hora Olha ela aí Olhando Perguntou se ainda gosta Querendo nas barras Querendo nas barras O papel de voz Jorou recordando O meu amor E olhando Olha ela aí E eu aqui Olhando Olha ela aí Olhando Perguntou se ainda gosta Querendo nas barras Querendo nas barras O papel de voz Jorou recordando O meu amor De volta De volta De volta Eduardo Costa Pessoal Pessoal a gente sabe Que existem vários tipos De férias É mesmo E tem aquelas férias Na casa dos tios Que não te deixam Fazer nada Mas é Pensa numa coisa chata Tem também a colônia De férias Cheia de regras Hora pra dormir Hora pra acordar Hora pra tudo São muitas regras E é claro Tem as férias Em frente A TV Que deixam até o sofá Com a marca da gente Férias ruins Mas agora tem outro tipo de férias Fique ligado Pois é Tem sim Juan É a Power Férias Do Itaú Power Shopping É Na Power Férias Tem patinação no gelo Circuito de bolinhas Com mais de 300 mil bolinhas Teatro Cinema E Arena Kids Com a cama elástica Futebol gigante Selva inflável E diversão para criançada De todas as idades Isso é que é férias Até dia 27 de janeiro Leve sua família Para as férias Mais divertidas da cidade É Power Férias No Itaú Power Shopping Aqui a diversão Não tem fim Então vem pra cá Ó Você sabe que A gente Todo o trabalho É sempre Pra nós Artistas É quase que um filho A gente põe tanta vida Nisso A gente põe tanto amor Num trabalho Você sabe muito bem disso Esse é um DVD Que a gente está muito orgulhosos O programa Hoje é especial Mas eu quero aproveitar Para te entregar Aqui em mãos Esse nosso novo projeto Chama Don Juan Nos Bares da Vida São músicas que a gente Cantou ao longo Da nossa história Eu e Juan Começamos na década De 80 Pra você ter ideia A gente já estava Nos bares Cantando E eu queria te dar Esse presente Do fundo da minha alma Depois você me dá a nota Eu vou receber De muito bom grado Claro É Mas eu queria te informar Certo Que Mais um é sempre bem-vindo Eu já tenho esse DVD Aí, olha Já tive o privilégio E a alegria De assistir o DVD Muito obrigado É Pra te falar a verdade Esse DVD Ele é um DVD Ele é meio que fora do normal Assim pra mim Eu acho que é o DVD Dos últimos tempos De música sertaneja Que eu ouvi Isso não é porque eu estou aqui Eu já tinha falado isso Com o Marrom É Num momento que a gente Estava a sós Longe de vocês Eu estava dizendo pro Marrom Que esse DVD aqui Dos últimos Acredito Dos últimos 15 anos aí É Com exceção do Cabaré Que é uma super produção Claro É Que não tem nada a ver Com isso aqui Eu acho que é o DVD Mais bonito Dos últimos 20 anos Da música sertaneja Aê Vai lá Aqui Posso te dar um beijo De homem Gente Porque a gente Não combinou isso não Eu estou todo arrepiado Aqui por Eu vou dizer uma coisa Pra vocês Eu vou dizer uma coisa Pra vocês Eu sou um cara Que Eu sempre acho Que nós temos aqui Artistas Mineiros De excelente Excelente categoria Essa dupla Que o Don e Juan Eu não Eu não Eu não chamo nem de Cantor de música sertaneja Que é muito ruim Eu falar isso pra vocês Porque Vocês estão num patamar Tão gigante Quanto se trata De Artisticamente falando Que Um título seria ruim Eu vou dizer pra vocês Esse cara aqui Eu acho que Não é o Brasil Que merece conhecer Don e Juan Eu acho que O mundo Tem que ter esse privilégio Porque nós estamos diante De dois Dos maiores artistas Que Minas Gerais Tem nos últimos tempos Muito obrigado E eu quero muito Poder Estar junto com vocês Participando nesse momento Tão mágico Da carreira de vocês Porque Esse cara Eu falo sempre Quando você Quando Quando você Visualiza Uma 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 Orquestra sinfônica Tocando Você sempre imagina Um cantor de ópera Entrando ali Eu Quando eu vejo Uma orquestra sinfônica Tocando Eu sempre imagino Que vai entrar O Don e Juan Porque É muito É muito É muito Chique É uma dupla Chique Não só uma dupla De música sertaneja Mas é uma dupla Chique Que sabe se comportar bem Que sabe se Se Aqui Que sabe se Compor muito bem Ganhei o dia E eu quero dizer Para vocês Que eu torço muito Para que Deus Coloque muitas bênçãos Nesse trabalho Já abençoou E vai abençoar mais ainda Que vocês merecem Parabéns Galera Uma salva de palmas Não é para o Don e Juan Não É pela humildade Do Eduardo Ele não precisa Fazer isso aqui Ele é absolutamente Ele não sabe De falar isso Depois dessas Belas palavras Eu queria que você Ah, esse é café Né, velho A sua paladar Com o café Don e Juan Ô, safadinha Quer nem me comprar Com um pó de café Você viu isso Mas agora Ele já elogiou E agora ele já elogiou Eu sou safado Por pó de café Eu me vendo É? Eu sou viciado em café Vou levar Vou beber hoje Olha, esse café Até fazendo propaganda Do café É um café 100% arábico Lá da nossa terra No som de Varginha Varginha é a terra do café É o melhor café Que a gente tem no Brasil Em termos de bebida Tá, galera? Então, assim A gente Isso é para você ter ideia Você vai entender Mais da paixão Que a gente tem Por esse café Sabe por quê? Porque aí tem a mão Do meu pai Sério? É É ele que cuida É ele que olha É ele que vai lá Ele pega a planta Sabe? Então, quando a gente Fala desse café É por essa razão Que a gente tem tanta paixão Em anunciar esse café Tá, galera? Café Don e Juan A gente botou o nosso nome Para, inclusive Prestar ao meu pai Essa homenagem aí Maravilhoso Vou tomar Eu gosto do café do sul de Minas Eu acho que o café É o mais gostoso do Brasil É o café do sul de Minas É isso aí Aqui tem uma válvula Aliás, as mulheres Mais gostosas também Estão no sul de Minas Só para você sentir o cheiro Aqui, dá aqui Deixa eu ocupar tua mão O que você vai cantar aí Pra nós Ah, o pessoal quer te ouvir Vou contar mais casos Eu adoro contar casos Qual? Os Dez Mandamentos Os Dez Mandamentos? Claro Aliás, depois teve Amor Além da Vida Amor Além da Vida Amor Além da Vida É lindo Só fazer Posso fazer Acho que você vai lembrar Quer ver? Eu acho que é Dó, vai Lembra do começo? Como é que você chama? Bruna, é pra você Essa É Ajuda aí Que eu não lembro aí De mim não Vai na outra Bruna Você quer me lascar, né Bruna? Você tem a hora De pedir essa música Não, mas peraí A Bruna que pediu Tocando um pedacinho Deixa eu ver Tocando aqui Um pedaço Ah, mas você esqueceu também? Tá mais perdido Que é filho de rapariga Em dia dos pais Qual que é a outra? Então vamos lá Você tem meu endereço Você tem meu telefone Quase não me procura Quase sempre me deixa Me funde a cabeça Me leva louco Você tem meu endereço Você tem meu endereço Quero te perder Quero te perder Quero te perder Dessa vez pra nunca mais Faz Faz com o telefone Faz com o telefone Abisca o meu nome É assim que a gente faz Quando a gente esquece A gente não guarda A gente não guarda Nenhuma lembrança Se não quer mais viver Então não me dê Então não me dê Nenhuma esperança É assim que a gente vai Obrigada